RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, eu sou a Eleone Prestes e nós estamos no ar com o programa Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Aqui pela nossa RDC-TV, que você pode assistir também pelo Facebook da emissora, pelo Facebook da RDC-TV, está aparecendo aí no vídeo o endereço. Se sair, não conseguir assistir a TV, oh meu Deus, não tem problema, assiste pelo Face. O programa depois vai para o YouTube, vocês podem compartilhar, pesquisar alguma coisa e também podem mandar mensagens para a gente, depois a gente vai olhar e vai ficar muito feliz. O programa de hoje está bem como eu gosto, super variado. A gente vai falar de um congresso das Béias, sobre metacidades, o presidente recém-eleito, não foi nem empossado ainda, está conosco aqui, o Vicente Brandão. E também nós vamos falar a respeito, obviamente, da Mostra Elite Design, que está aberta à beira do Guaíba. A gente traz todo mundo aqui, porque a gente quer mostrar tudo que se faz de bacana nessa cidade, nessa área. Nós vamos conversar com o Daniel Schoen, que tem uma escada lá, toda bacana, depois a gente vai contar mais detalhes. E vai vir aqui também, dar uma passadinha aqui, o Paulo Zopas e o Paulo Kelly, os dois Paulos, porque hoje tem um papo lá na Mostra Elite Design sobre luxo, o DNA do luxo de Paris, a Milão. Já estou aqui trabalhada no luxo, nos cachos. Muito bem. Mas luxo também é a cultura, também é a cultura brasileira. E a gente vai mostrar para vocês agora um vídeo que eu fiz. O vídeo é amador, né, gente? Eu fiz com meu celular, lá no Rio de Janeiro, no centro de referência do artesanato brasileiro, no CRAB. E a gente vai ver peças que foram, são obras de artistas de todo o Brasil, né, artesanato, mas que aquilo é a fronteira entre o artesanato e a arte. A gente pode ficar duas horas discutindo aqui. Algumas são verdadeiras obras de arte. Muito bem. E nós vamos ver agora esse vídeo e eu vou comentar para vocês, enquanto a gente passeia pelo CRAB, lá na Praça Tiradente, no Rio de Janeiro. Olha que delícia. Vamos ver um vídeo? Olha só. Essa é a entrada. Essa exposição é a... Está se chamando da Pop-Up Galeria, né? Que é uma galeria que tem exposições efêmeras. A gente mostrou outro dia a Casa Abordada. E olha só essa peça, essa igreja. É de um artista que trabalha sempre com jaqueiras, né, a árvore. E ele fez uma igreja que no entorno da igreja tem a historinha do casal, quando se conhece. Aí depois começa a namorar, aí depois casa. Aqui à direita está a festa de casamento, os casais dançando juntos. É uma coisa muito singela, mas muito interessante. Este aí é o mestre, Benedito Celeiro, que os irmãos Campana adoram, todo mundo adora. Ele é incrível. Agora a gente está dando um passeio geral por algumas peças que a gente conhece, mas outras menos. Olha, esse trabalho, ele tem um acabamento vitrificado. E aí são entalhes em madeira. Opa, eu fiz um vídeo rápido, a pessoa tem que falar rápido aqui. Essas cabeças são incríveis, são peças de um artesão bastante conhecido. Os preços do artesanato, alguns são super em conta, outros são mais caros. Depende do artista, da sua projeção. Tem obras dessas aí que são mostradas em galerias de arte, gente. É incrível. Agora a gente vai para o segundo ambiente dessa exposição. E eu queria contar para vocês que essa exposição é de obras... Olha a Marina Prestes lá no fundo, olhando os trabalhos. Ela esteve... São obras que estiveram numa novela da Globo, que tinha uma galeria de arte. Então a galeria era desse artesanato de cultura popular. E o Marco 500, aquele cara incrível, Marco Pulchério, que esteve aqui no programa conversando conosco, deu uma assessoria e montaram essa galeria. Agora a gente volta para a entrada. Essa cena que a gente está vendo está voltada para a porta de entrada do CRAB. E aí atrás, a imagem meio que se mesclou, é uma loja de produtos do artesanato brasileiro de todo o país. É incrível, porque o artesanato brasileiro conta um pouco da gente, de como é que a gente é. Depois eu vou falar sobre esse congresso de metacidades, uma coisa super incrível. Mas também tem o pé no chão, a casinha com o piso de barro, de sapeio e tudo. E é isso, é Brasil. Tudo é Brasil. A gente tem vários perfis. E ver a cultura regional, as obras de cultura regional, é uma experiência... Eu me emocionei muito, porque eu encontrei, como vocês sabem, na Casa Bordada. Eu procurei, eu sabia que havia obras da minha cidade, de São Borja, na fronteira com a Argentina, aqui no Rio Grande do Sul, a partir do favo da bombacha. Então, havia uns tecidos com vários tipos de favos. E o tema era abordado, obviamente, Casa Bordada, com a consultoria, a curadoria do Renato Imbroize, que é um grande cara nessa área, na confluência de algumas partes do favo, havia abordados, né? E aí a gente se vê naquilo. Eu fiquei super emocionada, tinha uns bordados também de Santa Maria. Mas nessa área é incrível, porque o maior volume de trabalho é do Nordeste, né? Lá para cima as pessoas trabalham muito mais do que nós. Eu tenho uma certa invejinha branca disso. Havia uns grupos que eram organizados, sob gestão do SEBRAE aqui no Rio Grande do Sul. Eram oito ou nove, se eu não me engano, isso nos anos 2005, talvez, por aí. Eu lembro que eu levantei todos os eles, fiz um... mostrei, publiquei todos esses trabalhos, a partir de sobras de indústrias, de borracha, de rede de pescador, aqui o pessoal da região de Água Doce, da colônia de São Pedro, Pelotas, né? E eu quero muito trabalhar para isso, para mostrar isso, para que a gente dê chance para essas pessoas, esses artistas, se mostrarem para todo mundo. E aqui, no Arquitetura e Design, como diz o nome do programa, a gente fala muito, a gente gosta muito de falar de arquitetura, muito de design, muito de arte e muito de cultura popular, de artesanato, enfim, de obras que retratam quem a gente de fato é. Acho que essa é uma das facetas do luxo. Depois a gente vai falar com o Paulo Kiel sobre isso. Muito bem, nós vamos ao intervalo comercial e nós voltamos para conversar sobre esse trabalho, esse encontro da Asbeia, que é aberto não só para arquitetos, gente. Todo mundo pode participar. Vai ser no dia 22, Instituto Lingue. E a gente vai contar tudinho daqui a pouco, depois do intervalo. Fica aí. Até já. O Congresso Meta Cidades vai discutir, obviamente, vai debater arquitetura, relação urbana e criatividade. Ele vai ocorrer aqui em Porto Alegre, como eu já falei, no Instituto Lingue. E ele é uma promoção da Asbeia. Nós estamos aqui com o presidente recém-eleito. Estamos quase dando um furo, porque faz um mês praticamente, para não continuar em Poçado ainda. Boa tarde, seja super bem-vindo. Obrigado, Leandro. Quando é a tua posse? Vai ser no mesmo dia. Na ocasião. Durante o dia vai ter o Congresso, que vai acontecer no Lingue. De noite a gente vai ter um coquetel de posse, na qual tu estás convidada, claro. Muito obrigada. Dia 22, né? Dia 22 de novembro. Que é na semana de quinta-feira. Ótimo. Muito bom. E vamos contar desse Congresso e esse tema tão interessante assim? Esse Congresso é o terceiro ano que a gente faz, é o terceiro ano no Lingue. E a gente procura não só falar de arquitetura, mas trazer também pessoas, pensadores e pessoas que pensam arquitetura sem ser arquitetos. Então a gente não foca só em arquitetos, que era como era feito talvez em anos passados. Mas até quem é arquiteto, desculpa te derrumpir, nesse encontro sai da caixa, né? Isso, essa é a ideia. Eu lembro quando veio o Isai Weinfeld. Todo mundo esperava que o Isai sentasse lá e falasse, olha gente, as linhas da arquitetura, enfim, a inspiração e tal. Nada. Ele mostrou cinema, ele mostrou música. Foi incrível aquilo. É isso que a gente espera, exatamente. Por isso que a gente quer convidar arquitetos, designers, quer convidar jornalistas, ou mesmo o público, quem de repente pode ser um psicanalista, médico, de outras áreas afins, mas que tem interesse em conhecer o que está sendo feito de legal. E o que está norteando o pensamento arquitetônico? Porque o pensamento arquitetônico é feito de referências, então é um pouco disso. E o que está norteando o pensamento arquitetônico até o ver? O que a gente já podia dar de spoiler aqui? Olha, a arquitetura já faz alguns anos está vindo, tem esse lado da sustentabilidade, né? Tem esse lado da internacionalização, vamos dizer, tudo que é feito lá fora chega muito rápido aqui. Então até dentro disso a gente está trazendo um palestrante que é o Rolando Goldstein. Ele foi project manager do Rafael Vignoli, que hoje é um, vamos dizer assim, um dos arquitetos mais conhecidos no mundo. Ele é uruguaio, mas ele atua em Nova Iorque, então é um escritório muito reconhecido. E o Rolando Goldstein, ele trabalhava com o Rafael Vignoli e está vindo especialmente para a sua palestra. Ah, que bacana. Então ele vai nos trazer, vamos dizer, em primeira mão. É imperdível, né? Imperdível, exatamente. A oportunidade. Outra palestra é do Raul Justi Lores, que talvez hoje é como tu faz na região sul aqui do Brasil, ele faz de uma forma assim no Brasil inteiro, ele fala sobre arquitetura e hoje é uma referência, ele é muito respeitado. Vai lançar livro, né? Vai lançar um livro que ele escreveu sobre São Paulo nas alturas, o nome do livro. Foi feito sobre os anos 50 em São Paulo, a qualidade de arquitetura, que teve o Copan, teve uma série de prédios, muita qualidade arquitetônica, para a gente entender até porque que era feito naquela época e hoje, às vezes a produção arquitetônica não tem a mesma qualidade que tinha naqueles anos. Vai vir também o Bruno Pereira, que é, ele tem uma empresa que é Radar PPP, que vai falar sobre parcerias público-privadas. Também é um... Tão importante nos dias de hoje, né? É, hoje o Estado já de uma forma... O Estado, se não tiver uma ajuda, né? Uma participação, uma parceria, né? A palavra também está super em voga, parceria, né? É, da iniciativa privada, muita coisa não deslancha, né? Então eles montaram essa... Eu acho que até uma ONG, eu acho que é uma associação que procura descobrir aonde tem as oportunidades e aproximar pessoas, vamos dizer, empresas, de arquitetos, de pessoas que estejam a fim de desenvolver projetos. Porque é o que às vezes dizem que tem o dinheiro, mas não tem os projetos a ser envolvidos. Olha só que louco isso, né? Tanto arquiteto bom... É, tanta gente criativa. Louco pra trabalhar, né? E às vezes é uma ação mesmo que precisa juntar as partes, as pontas, né? E além disso, toda a parte do networking, né? De encontrar as pessoas no Ling, que é um espaço muito bacana. É ali, não sei se todo mundo conhece aquele espaço de baixo, ali quando desce as escadas. É, o Instituto Ling, a gente falou em Isai no começo, é uma obra do arquiteto Isai Weifel, né? E é um dos pontos arquitetônicos da cidade que nos enchem de orgulho. Ele foi inaugurado há poucos anos, né? Acho que uns 5, 6 anos. Ele tem café, ele tem loja, ele tem áreas pra eventos, áreas menores, maiores. E a ASBEA, como é uma entidade, é a Associação Brasileira de Arquitetura, né? Obviamente essa é a sessão do Rio Grande do Sul. Sempre faz os seus eventos lá, dentro de uma grande arquitetura. E é no bairro, aquilo é perto da Carlos Gomes... Acho que é o Três Figueiras, eu acho, ali, né? Numa esquina. E é interessante, agora eu lembro, aquela esquina sempre faz parte da minha memória efetiva. Porque havia uma casa, das duas que foram derrubadas ali, pra fazer o Ling, e a gente fez uma mostra casa e companhia lá. Ah, no mesmo local. Eu lembro, a gente trouxe o João Armentano, participou daqui uma circuxinha, um monte de gente bacana. Então, eu sempre que chego lá, me dá uma coisa boa, assim, me lembra aquilo. É, e realmente, o Ling é um lugar, assim, que, quando a gente vai lá, a gente sente muita vontade, porque é aquilo que a gente entende como a arquitetura que deveria ser. Às vezes, quando vem um arquiteto, uma pessoa que queira conhecer o que tem de melhor na arquitetura de Porto Alegre, o Ling, com certeza, é um dos locais que a gente leva. O Ling, o Iberê, vamos dizer assim, que são... Sim, são os pontos óbvios, assim, né? Mais recentes, mais novos, né? Porque não se tem tanta criação. Agora tem lá o Cais do Porto, a Orla, né? Que está sendo revitalizada, o Jaime Lerner e tudo. A gente mostrou aqui, recentemente, e começa... Isso passa uma coisa boa, porque a arquitetura também faz parte de um movimento que mexe com a autoestima das pessoas. Eu acho que mexe com negócios que a gente nem se dá conta. Porque também traz um certo otimismo, né? Dá uma oxigenada na cidade. Parece que nem tudo está tão ruim assim. Porque a gente tem uma tendência a ficar reclamando, reclamando da situação econômica, da situação política e tudo. Tá, mas o que a gente está fazendo para mudar, né? E uma das, vamos dizer, das nossas ideias da ASBE, agora para o futuro, para 2019, 2020, é tentar fazer parcerias com outras instituições fora da arquitetura. Por exemplo, a gente quer falar com o pessoal da Júris, que são advogados, pessoal da psicólogos, médicos, outras áreas, porque às vezes está tão longe da arquitetura e eles pensam que a arquitetura é uma disciplina, está lá longe, mas não, faz parte da vida, do dia a dia das pessoas. Então a gente quer construir isso mesmo com a sociedade, não ficar fechado às vezes na nossa bolha só de... Porque a gente já entende a importância, mas tentar junto com outras pessoas mesmo que acham que, ah não, arquitetura eu não entendo, eles... Não, acho que faz parte da vida de todo mundo. Então esse evento é justamente que facilita isso, né? Que a pessoa pode ter acesso, porque arquitetura e design não se faz sozinho. Ele vem de uma... tem uma série de influências que fazem com que o nosso trabalho vá se modificando. E as pessoas realmente, como tu disseste, elas não se dão conta disso, de que vem muita... Tudo é design, tudo é arquitetura, então a gente mora numa casa que foi feita por um arquiteto, eventualmente ambientada por um outro profissional. Então a gente convive diariamente com isso, mas as pessoas não se dão conta da importância que isso tem na nossa vida. É inconsciente, assim, elas gostam, não gostam, entendem, não entendem, mas elas não sabem por quê. Eu acho que facilita muito esse tipo de evento que vocês vão fazer, porque ele traz pessoas de todas as áreas, com visões diferentes, experiências diferentes, que vão somando para que cada vez facilite mais, entre aspas, o nosso trabalho. Que é identificar a necessidade, conhecer o que as pessoas realmente pensam, esperam e necessitam. Então, parabéns, eu quero participar com certeza desse momento. Isso que a gente espera, que quanto mais a gente vier, assim, de vários lugares, e até a gente espera que venha bastante gente também do interior do estado. Esse é um convite. Esperamos, olha, o interior de Rio Grande do Sul, hein? DCTV está em todo o estado. Vamos fazer um chamamento para as pessoas virem. É importante, eu acho, nesses eventos desse tipo e com essa qualidade, não só a oportunidade, não perder essa oportunidade. Quando é que a gente vai ouvir essas pessoas em outros lugares? Eles vieram na nossa cidade, vieram no nosso estado. Então vamos aproveitar. e também discutir coisas e até parar, né? Parar. Aquele momento que tu para de trabalhar, te dá o luxo, nós vamos falar sobre o luxo, te dá o luxo de ouvir, de raciocinar sobre outras coisas, de fazer relações, de pensar. Porque no ritmo do dia a dia a gente vai ficando tudo automático e não pode ser assim. Eu sempre penso na questão da automatização, assim, da arquitetura, quando eu vejo profissionais virem aqui e mostrarem projetos de apartamentos novos, aonde, ah, aqui tinha uma parede e tal, mas a gente derrubou a parede, a gente mudou a posição da abertura, não sei o que, não sei o que, porque era muito melhor dessa outra maneira. Eu fico pensando, mas será que lá no início, quando foram fazer a arquitetura do prédio, não tinha alguém que pudesse pensar, olha, o melhor para aproveitar a insolação, ventilação cruzada, não sei o que, a integração dos ambientes, o uso dos lugares. Não tinha alguém que tivesse pensado nisso de uma forma melhor, né? Eu acho que até para quem constrói grandes empreendimentos, incorporadoras, né? Não replicar plantas que já vêm sendo feitas. Pensar cada empreendimento como uma coisa nova. Realmente, outro dia a gente trouxe aqui um pessoal que também lançou um empreendimento e tudo. E realmente é tudo muito diferente, muito novo. Que bom, né? Que bom que a gente está levando essa, talvez a crise, né? Tudo isso leve, porque a pessoa só sente quando o bolso aperta. É, e fazendo essa relação com o luxo, eu acho que o luxo tem muito a ver também com a questão do tempo. E aí a gente procura, assim, o que a gente pensou muito para tentar trazer pessoas de muita qualidade, que vão trazer muita informação de qualidade nesse espaço de tempo, porque ninguém tem tempo a perder. Quanto tempo cada um vai falar? É, mais ou menos, eu acho que vão ser uns 40 minutos. E depois vai ter um espaço para eles conversarem entre si e também o público poder participar. Ah, que ótimo. Isso é uma coisa que a gente notou, assim, não fazer só uma palestra onde fica fala, fala, fala e depois vai. Então, na verdade, tem esse espaço. Tu sabe que esse programa, quando iniciou, cada um falava no seu bloco e não tinha outra pessoa sentadinha aqui. Agora, ou a gente coloca todo mundo desde o começo juntos, ou, como ocorre hoje, à medida que vai evoluindo o programa, fica duas pessoas ou, enfim, ou três. Porque enriquece muito a conversa, né? Para quem está nos assistindo, quem é profissional, quem não é. Ah, eu não tinha pensado nisso, olha só. E aí tu vem aqui, apresenta uma coisa, o Daniel se contrapõe, né? É bacana isso mesmo. A gente, na Asbé, assim, durante muitos anos, a gente sempre fazia reuniões-almoço. Sempre foi o formato, assim, reuniões-almoço. E vinha alguém, vinha o prefeito, vinha o pessoal do Corpo de Bombeiros, vinha ou um arquiteto de algum outro lugar falar. E a gente viu que era muito formal. A gente começou a fazer um café da manhã, bem cedo, assim. E a gente viu que o pessoal mudou o formato e aí começou a ser mais uma participação maior mesmo. O pessoal ficava mais à vontade para poder participar e conversar. Foi uma mudança para tentar engajar o pessoal para conversar mesmo. Não ficar só de uma forma, assim, recebendo a informação e depois... Sim. Porque é importante, quanto mais o pessoal participar, é mais legal, né? Certo. E como é que vai ser a questão de horário, inscrições e tudo para o Congresso agora? As inscrições são... tem na página da Asbeia, acho que é www. Deve ser asbeia.com.br. Acho que é asbeia.org. Asbeia.com.br. Ah, asbeia.com.br. Eu tenho em algum lugar. Vamos falando aí que eu vou procurar aqui nos meus guardados, que eu tenho o site da Asbeia. E vai acontecer durante a tarde. É, www.asbeia-rs.org.br. Uh, perfeito. Enfim, se alguém esquecer, precisar, liga para a gente ou, enfim, nas redes sociais também se encontra. A gente, eu vou ter o prazer, o maior prazer de informar quem precisar. E vai acontecer durante a tarde. Então, acho que o credenciamento começa a uma da tarde, se eu não me engano. E eu acho que deve ser já uma ou as duas, começa a primeira palestra. Então, está organizado, tem as palestras, depois, acho que são duas palestras, depois tem o bate-papo, depois mais duas palestras, tem o bate-papo. Tem o coffee também, que a ideia é essa do networking também, de... Vamos lá. Muita troca de cartão, muita conversa. Aqui já fecharam negócio, esses fúdios, que o povo... Essa coisa do networking é super importante hoje em dia, né? Porque se não, hoje está muita coisa virtual, muito, né? Mas é importante se encontrar também. Claro, claro. Coisa boa, né? E ainda mais num lugar bacana, né? Claro, e fisicamente cada vez a gente se encontra menos, né? Por rede social, WhatsApp, tudo ok. Mas é importante esse contato, né? Então, se tem um evento desses bacana acontecendo, tem que estar lá, se está, né? Tem que aparecer, tem que ir lá levantar, fazer perguntas, tem que também estar disposto, assim, a interagir. Acho que é isso que a gente quer. A se expor, né? É. E vai ser muito legal, se for muita gente de fora da arquitetura, porque vão surgir questões que você talvez nem tivesse dado conta, né? Isso é muito legal. Essa é a riqueza, né? É a riqueza da conversa. E realmente, ninguém está focado só na arquitetura, só na design. Não, vai um psicólogo, alguma coisa assim, ou vai um jornalista, enfim. Então, realmente, eles trazem sempre questões diferentes daquela que a gente está acostumado a responder. Então, isso é muito legal. Que tem as grandes questões da arquitetura, mas também tem a questão de quem vai usar. Do dia a dia, da prática, é verdade. Exatamente. A gente é, a gente já tem pela experiência dos anos anteriores, que foi muito bacana. E a gente vem reproduzindo isso. A gente pensa assim, é quase que uma curadoria do que a gente gostaria de ver, de escutar. Ah, então, a gente vai lá, a diretora, eles se reúnem para o Dr. Maus, que a gente poderia trazer, ah, esse nome é legal. Aí vem uma palestra dele, eu não sei o nome. Isso é um grande valor. Eu sempre vejo, os eventos das Béas são incríveis, sempre os nomes incríveis. É bem isso. O grande valor é, cabeças muito boas fizeram a curadoria da coisa e vão nos mostrar o melhor nesse momento sobre o assunto. Então, a gente não pode perder. E suposto, a gente te agradece muito. Se tu quiseres continuar com a gente mais um pouco, se precisar ir embora, enfim. Fica super à vontade, que deve estar há uma semana do evento, mas daqui a pouco a gente volta com o Daniel para conversar sobre o ambiente dele lá na Mostra Elite. E se vocês quiserem, então, se inscrever para o Congresso Metacidade das Béas, vocês podem procurar no site daquele que eu falei. Nas redes sociais das Béas também. E se quiserem me perguntar, eu vou ter o maior prazer de responder por Instagram, por rede social, não tem problema. A gente está aqui para isso. A gente vai no intervalo comercial e voltamos, então, com o senhor Daniel, que está sentadinho ali me olhando. Até já. Voltamos com arquitetura e design, sobretudo que tem fora e dentro de casa. E veja só, Paulo, que ele já está entre nós, para a gente conversar um pouquinho, dar uns spoilers aqui, sobre luxo, que mais tarde nós vamos estar na Mostra Elite Design, a convite do Paulo Zopas, trocando, batendo um papo sobre isso. Ele é mega especialista, eu não sou. Então, vou aprender muito com ele e vai ser uma delícia. Como a gente conversava antes com o Vicente das Béas e com o Daniel, essa questão da interação de pessoas que são especialistas com pessoas de outras áreas, sempre é bastante rico, né? Esse momento, porque surgem questões que talvez as pessoas que estão dentro, imersas naquele assunto, não tenham se dado conta e passem a fazer outras ligações e tudo. Mas, então, de novo, muito obrigada por ter vindo com a gente. O formato é bem tranquilo, tu pode interagir com os companheiros de estúdio. O Vicente já falou alguma coisinha sobre luxo antes, né? Porque a gente soube que ia ter esse tema hoje. O Vicente é presidente novíssimo das Béas, uma posta dia 22. Vai ser um luxo a gestão dele. Não é? Só luxo, né, Eliana? Só luxo, só luxo. A Eliana não sabe de luxo, mas ela é o próprio luxo. O programa dela é um luxo, né? O Daniel, os projetos são luxuosíssimos, ele conhece o trabalho todo, então aqui, nada de novo para ninguém por aqui. Mas acho que para o público tem bastante novidades sempre, o mercado do luxo é muito dinâmico, né? Muito bom. E nós vamos trazer hoje no nosso bate-papo bastante novidades. Daqui a pouco nós vamos contar muita coisa para vocês. Muito bem, senhor Daniel, som, é assim a pronúncia? É Shen, na verdade, mas sempre que tem um trem em cima do oi, fica aí aquela função. E o nome, bom, o nome dele já tem esse charme todo, de trema, adoro trema, não sei por que derrubaram trema. É verdade. Eu tenho uma saudade de trema, acho que dá um, né, tem esse charme, esse luxo, né, na língua. Muito bem, o teu ambiente tem um luxo de nome também, a escada é você. Aí eu perguntei, a escada é você? Aí um soube que foi o André Venzon que deu, que batizou esse espaço. Me conta o que que tu imaginaste fazer num espaço com esse nome e como é que as pessoas estão sentindo essa tua proposta na Mostra Elite. Na Mostra Elite. Esse ano meu espaço na Mostra Elite é uma escadaria que dá o acesso do segundo para o terceiro andar e foi feito assim rapidamente, né, porque a Mostra ia abrir e a gente tinha que finalizar aquilo lá. Ambiente de passagem. Ambiente de passagem, é a primeira vez que eu faço, nunca tinha feito, com pé direito duplo, que é complicado a execução, enfim. E quando o pessoal da Elite, a Grazi e o Paulinho disseram, tem um espaço assim, tu queres, vamos fazer, já sei o que eu vou fazer. Olha que maravilha. Pensei direto no André Venzon, porque ele foi um parceirão também numa outra Mostra. Falei, não, André vai ter que participar dessa vez também. Falei, André, a gente precisa de um número X de obras tuas para a gente colocar na escada, ela vai ser como se fosse um cubo cor de vinho, vai combinar com a tua obra. Ele topou, foi tudo assim, ele topou na hora, eu falei, só que a gente não tem nome. Falei, ah, então vou pensar num nome junto contigo. Falei, então pensa, que eu não estou com tempo. A tua participação vai além de fornecer as obras. Aí ele pensou, e a gente chegou, a escada e você, por quê? Porque a escada, ela te leva de um lugar para o outro, de alguma forma, né? E as obras dele tem muito disso. Ele fotografa o cotidiano, o nosso cotidiano, ele fotografa obras em andamento, as molduras dele são todas feitas com tapumes de obra, naquele cor-de-rosa antigo, né? Ah, que maravilha. Então eu comecei a gostar muito. Sustentável, né? Sustentável, exatamente. E tem muito a ver com o nosso trabalho, ali uma amostra de decoração, de arquitetura e decoração, de design. Então tem a ver as obras com o que a gente vê na rua, que também é uma cidade que está sempre em construção e em modificação. Então as obras dele são com tapumes, com aquela tela de proteção daqueles prédios. Então eu achei que tem a ver com o espaço e com o momento ali. Olha só, o Daniel é designer de interiores, mas super admiro a arquitetura, né, Daniel? Muito. Porque a vida da gente depende da arquitetura, a gente está dentro da arquitetura. Não, a gente sabe que quando eu fiz vestibular, a primeira vez, eu fiz para direito e arquitetura. Daí eu passei para direito. Daí eu fiz direito, advoguei quase 18 anos. Olha só. Aí eu tinha uma meta, não, eu vou fazer aquilo que eu gosto de verdade. Então eu organizei minha vida toda para isso, né? Filho criado, independente, então agora eu posso fazer a minha ideia mesmo, a minha vontade. Não cheguei a fazer arquitetura, porque é difícil, não é? Não é uma faculdade difícil, não é? Algumas noites em claro. Algumas, muitas. Fazem parte. E eu acabei fazendo design de interiores, porque eu gosto muito dessa parte de interiores, mesmo. Então eu... A finalização. Finalização, exatamente. E fiz essa mudança aí, mas sempre tive a arquitetura muito presente, assim, na minha vida. Eu sempre viajar, observar a parte arquitetônica dos lugares, enfim, sempre foi muito forte. Agora consegui realizar e estar nesse meio que eu gosto tanto. Legal, né? Não, mas eu me organizei muito, não é fácil, mas eu conseguia. E muita gente faz viradas na vida. Várias histórias já foram contadas nesse sofá. Exato. Eu pedi eu fazer um programa só sobre viradas profissionais, que é muito interessante, eu adoro essas histórias. Isso é um luxo, de alguma forma. É um luxo. Poder fazer isso. É um luxo, é. Eu acho que... Para o mundo que eu quero mudar. Exatamente. Eu acho que a gente tem essa possibilidade. A gente tem... Eu pensei, quantos anos eu tenho útil, mais ou menos? Só uns 20, né? Pai, 20 anos dá para fazer bastante coisa. Então, é uma vida inteira, né? Então, é, eu acho que faz parte. A gente tem que se permitir fazer essas mudanças e correr atrás daquilo que gosta e traz felicidade. Mas a gente tem imagens desse espaço. Vamos dar uma espiadinha? Olha lá. É, isso é bem no centro da escada. Então, aquelas obras... São, bom, são todas do André Venzon. E aqueles quatro que têm as lâmpadas são os amantes, que ele chama. Em cima, as borboletinhas são coloridas, aí eles brigam, as borboletinhas ficam pretas. A viagem do André, né? O André tem todo um contexto que eu adoro. As histórias das obras dele. Obras com histórias. Obras com histórias. Então, eu viajo junto com ele, assim, nessa coisa. Então, pode observar, todas são feitas... As molduras são os tapumes, né? Daqueles que se usava antigamente, cor de rosa, hoje não se usa tanto mais. É, eu adoro esses materiais, assim, que envolvem a construção mesmo. O próprio USB... Exato, o uso criativo de um material que, depende, não foi cansado para ter. E sabe o que eu achei estranho? Ele disse que ele estava com dificuldade de encontrar esse MDF cor de rosa como era originalmente antes. Alguns ele teve que, inclusive, mandar fazer com anelina, eu acho, a cor. Tonalizar. Tonalizar, porque isso era muito comum, né? Um tempo atrás. Sim, compensado, né? Já vinha o de fábrica rosa e agora, enfim... Tem uma identidade muito própria, né? Muito original, né? E eu acho que teve tudo a ver com a amostra, porque é uma amostra justamente de arquitetura, design. Então, conversa com o... Conversa, né? Muito legal. Eu ia fazer... O chão é preto, eu passei uma tinta, eu ia pôr uma borracha para dar um acabamento. Falei, quer saber, vai ser preto com tinta. Ele vai acabar arranhando na passagem. Isso também faz parte do contexto de que a gente tem que ter essa... As coisas vão mudando também. A nossa casa vai mudando com o uso. Sim, sim. Então, isso eu deixei assim. E esses passos têm que ser usados, né? Tem que ser usados. Acho que a gente... Evoluiu para um momento de mundo que o importante é ser agradável para o uso. Exato. E tem que usar, né? E tudo muito pessoal, assim. Contemplação, a gente olha as obras na parede, né? Vê um filme... E eu sabia que eu mamei há muito tempo atrás e disse o seguinte... Ah, a minha mesa está com uma mancha de um copo. Você sabe o copo na mesa de madeira? Acaba manchando. Sim, eu estou cuidando. Então, isso não vai tirar, assim, nunca. Porque cada mancha dessa é um pouco do que passou na minha sala, o que passou na minha vida. Então, aquilo ficou muito marcado em mim. Eu acho que a gente tem que deixar as marcas aparentes, assim, porque senão fica tudo muito perfeito, muito... É, eu sempre comento aqui que há um tempo, não muito tempo atrás, que as madeiras tinham que ser bem... Impecáveis. Impecáveis, não podia ter o olhinho, o veio, nada. Aquilo era tido como um material de segunda. E hoje a gente quer isso. As indústrias que estão fazendo materiais super tecnológicos, imitando os materiais originais, estão buscando isso. Estão humanizando, né? A coisa está ficando mais humana, mais pessoal. Às vezes os clientes pedem alguma coisa. Ah, mas eu não acho que isso não pode, não vai ficar bem. Tudo pode. Se é teu, se é teu objeto, tudo pode. A casa é tu, tem que vivenciar aquilo ali. Então, eu gosto muito, claro, da coisa linda, linda, mas eu gosto mais ainda dessa pessoalidade que as coisas estão tendo cada vez mais, assim. Pessoalidade. Inventei essa palavra. É, autenticidade. Eu adoro usar essa personalidade. Fundamental, é. Porque personalidade é diferente. Porque isso dá identidade para a coisa, né? É pessoal, é uma pessoalidade. É pessoal, tem alma, né? Exatamente. Eu acho que isso vale muito a pena. A gente estava todo mundo olhando, assim. Estávamos todos absortos, pensando. A gente tem outras edições da Mostra Elite que tu fizeste, nós temos umas imagens aqui. Esse é o segundo ano de Mostra Elite, na verdade. Então, eu fiz o primeiro e tive o privilégio de fazer o segundo também. O ano passado eu fiz com o Enio Brits, o meu irmão. Querido Enio Brits. Meu irmão. E também foi uma proposta muito interessante porque nós trouxemos justamente o imobiliário todo feito à mão. A gente precisa mostrar, gente. Só com encaixes. Temos que mostrar essas imagens. Mas assim foi possível, ficou muito legal aquele espaço ano passado. Foi, e ali foi muito interessante porque a gente usou, inclusive, o que sobrou da fabricação daqueles móveis como enfeite na parede. Então, o negativo da mesa, à esquerda do vídeo, a mesa de centro saiu daquele negativo. Aquela chapa de MDF resultou, o corte a laser resultou naquela mesa de centro. E nós usamos o resto, que para mim não é resto, na verdade, para enfeitar. O excedente. O excedente. Eu estou cheia de excedentes aqui. Isso, eu adoro esses excedentes. Mas, ao vivo, o ambiente era mais interessante que nós fomos. É verdade. Então, todo imobiliário é de encaixe, não tem parafuso, não tem prego, não tem nada. Então, isso foi uma... Ah, o Daniel podia ter vindo aqui, faltou ideia, né? Sim, o Enio. O Enio, desculpa, Daniel. Não, não, não. O Enio. Se preocupa. O Enio Brits. Poderia. O Enio... É, o Enio é uma pessoa muito interessante também, né? Muito, ele é muito. O Enio tem conhecimento de tudo, uma visão de mundo muito interessante. É, ele contando como é que ele fez a arquitetura, voando. Foi, voando. Ele levou um tempão para fazer, mas... É outro que mudou a vida. Mudou a vida, exatamente. Então, a gente tem muita coisa em comum. Ele também, ele fez depois de uma certa idade, aquela... não tem idade certa, na verdade. Tinha uma outra profissão. Tinha uma outra profissão. Ele viajava muito, até ali estar... Oh, ali são os dois guris. Olha que lindo. Então, a gente tem uma... Moderno e ao mesmo tempo aconchegante, né? É, exatamente. Um clima, né? Tem um clima interessante. É, é a tecnologia extremamente moderna, porque tu pode mandar fazer essa... uma cadeira daquelas, pode mandar para o Japão, para a Itália, para qualquer lugar. Sim, toda desmontada. Fica uma... Não, eles cortam no local mesmo, lá. Tu manda o desenho... Ah, assim, aquela coisa que pega no... Isso, tu baixa e manda, eles fazem... Baixa, é verdade. Então, foi bem interessante esse espaço também. Também achei bem bacana ter o espaço ali, até das mostras. O contraste também de ter materiais super sofisticados com esses outros materiais, às vezes que realmente quase que ele não foi nem pensado para isso, do compensado, mas ali eu vi que ele passa a mão super sofisticado, com desenho. É, a ideia é sempre essa. Esse contraste que traz a poesia, né? Exatamente, é um equilíbrio, né, das coisas. Que nem os teus... como é que tu chamou? Meus excedentes. Meus excedentes, eu acho que... Imagina, tu usa um excedente desse que a gente está brincando com uma joia. Então, sabe, isso traz equilíbrio. Nada é... desmerece nada. Então, o próprio artesanato, que a Leone falou nesse programa, o artesanato brasileiro, pode ser misturado, de repente, com alguma joia super sofisticada, alguma coisa aqui. É, verdade. No luxo a gente chama mix and match. Ou seja, você pode usar um casaco Chanel com uma camiseta da Zara, que está tudo bem. Adoro. É, então, esse é um equilíbrio. É um trend que se chama mix and match, que está nesse mundo, está usando muito decoração. Com certeza, eu acho que misturar peças antigas com peças modernas. Isso, aquela peça que tem um valor histórico, um valor sentimental. É um valor histórico. Herança de família. Por isso que eu digo, nada... tudo pode, na verdade, dentro da tua decoração. É. Ah, mas não é brega? Eu falei, não existe brega. É muito interessante. A gente pode ficar horas conversando. Pode ser verdade. Eu lembro que, anos atrás, quem começou a fazer ambientes super contemporâneos, com uma cadeira toda desconstruída, toda destruída, o couro todo arrebentado, sei lá, uma coisa antiga, no meio daquela limpeza, daquele branco, não sei lá, foi o João Armentano, que eu me lembro, me marcou a obra dele. E hoje, isso é super aceito. A gente está conversando aqui, mostrando como é que foram os móveis e tudo, né? E é tão interessante a questão de poder tudo. Isso é uma liberdade incrível. Exatamente. Que não havia décadas atrás, meus pais, meus avós. Exato. E a gente acaba voltando no que o Vicente falou, que esse trabalho, esse tipo de reunião que ele faz de várias cabeças pensantes de outras linhas, isso é extremamente fundamental, porque isso enriquece muito. As pessoas se libertam daquela coisa ortodoxa. Não, essa cadeira só combina com isso. Exatamente. Então, não tem mais essa coisa de combinar. Tudo combina com tudo. O negócio é que fique, que tu te sinta bem naquele espaço, sabe? Por isso que a gente tem que prestar atenção. Eu me sinto ótima, essa cadeira básica aqui. Maravilhosa. Pai. Pai. Marcelo Rosempa, o empate de plus de delas, eu adoro. Linda. Mas a gente vai te agradecer muito a conversa. Fica aí quietinho. A gente vai ao intervalo comercial e nós voltamos para falar com o Paulo Kiel, e meu companheiro hoje de DNA do luxo daqui a pouquinho, lá na Mostra Elite Design. Todo mundo lá às 18 horas, hein? Vamos esperar vocês. Até já. Eis que chegou Paulo Zopas, um dos autores do espaço Home & Coat. Sim. Muito bem. Que está proporcionando hoje esse encontro meu e do Paulo Kiel no espaço das milas por aí, do qual eu participo, sou uma das milas, né? A partir das seis da tarde a gente vai conversar. O Paulo Kiel já tinha dado um alô para a gente, né? A gente vai dar um certo spoiler agora, conversar um pouquinho sobre como é que vai ser hoje, e esse assunto, por que que tu resolveste trazer a baila a esse assunto. DNA do luxo de Milão? Olha lá, conheço as pessoas de Paris a Milão. Quem serão, né? Pois olha, Eliane, eu sempre quis essa conversa com o Paulo, e sempre quis conversar sobre luxo contigo. É mesmo? Sim, porque eu gosto muito das tuas... E das coisas como tu colocas, e gosto muito do que o Paulo fala também. E teve uma hora que eu disse, mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso juntar os dois. Ai, que maravilha. E conseguir, porque tanto a tua agenda quanto a agenda do Paulo são duas agendas difíceis, tá? A minha é bem mais fácil, bem mais tranquila. Então, como tinha amostra, a gente estava fazendo essa homenagem ao Paulo. Tinha espaço, milas por aí, que eu gosto muito de todas as milas, tá? Eu disse, por que que a gente não junta isso e faz um show? Faz um show. Paulo, Paulo, sabia que a gente ia fazer um show. Sim, vocês são os artistas principais. Já fica decidido que eu não vou cantar. Não, mas... Vai. Vai. Nós vamos ter um coral. As milas todas fazendo a segunda voz. Fazendo a segunda voz. Ia ficar lindo, né? Olha, para o próximo já podemos ter isso bem certinho. Podemos avançar. Então, o que que vai acontecer? Vocês sabem o que que vai acontecer hoje lá na amostra? Não, eu sei que é um bate-papo. A gente vai fazer um bate-papo sobre o mercado do luxo, sobre decoração, sobre todo o conhecimento que a Eleone tem dessa bagagem de tantos anos de trabalho nesse setor. Eu vou entrar com algumas dicas sobre o mercado do luxo que se enquadram. Há controvérsias. Mas os especialistas estão aí. Não, o especialista é o Paulo. O Paulo é consultor em luxo. Trabalha e trabalhou para grandes empresas. Essa tua trajetória na área do luxo começou por aqui, né? Sim. E aí evoluiu para o mundo. Para o mundo, tu fizeste cursos fora. Tem trabalho fora. É uma loucura. Dá uma palinha, assim, do teu currículo, brevemente, para o telespectador saber por que que tu vai falar sobre luxo. Quando eu morei em São Paulo durante dois anos trabalhando numa operação de luxo, eu tive a oportunidade de conhecer um curso que a FAP estava promovendo, que era a gestão do luxo. Um mestrado de dois anos que capacitava pessoas para o mercado do luxo, vindo da ESSEC em Paris, que é uma universidade especialista em formação de gerentes e estudantes e funcionários para o mercado do luxo. Essa universidade, inclusive, foi patrocinada pela Louis Vuitton durante muito tempo, justamente para criar pessoas para trabalhar no mundo para eles. E fiz esses dois anos em São Paulo, depois me interessei, gostei do tema, e aí fui para Paris e fiz um mestrado também, então, sobre gestão do luxo. Aí gostei tanto que voltei de novo a Paris, fiz mais um sobre gestão de marcas, que deu origem a um livro que eu escrevi, Construindo Marcas de Luxo, que é uma pequena bíblia para quem quer entrar nesse setor, entender como é que funciona a criação de marcas de luxo. E depois eu me associei ao Instituto do Luxo de Nova York, que é um dos maiores especialistas do mundo desse setor, que dá consultoria para as empresas, cria produtos, estratégia de marketing. E aí, então, me integrei bem nesse mundo para dar consultoria. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. E essa elegância toda do Paulo, ele transpõe para as suas consultorias e eu imagino que tu deva ajudar a fazer algumas viradas nas empresas, né? Nesse momento que é preciso se posicionar de alguma maneira e quem quiser entrar nesse mercado, porque todo mundo almeja trabalhar para o mercado de luxo. Mas há que saber como, né? Não, veja, o mercado do luxo é hoje, sem dúvida, um dos que mais cresce, que mais fatura. E as soluções que o mercado do luxo usa, as estratégias que eles usam para produtos, para marcas, para pessoas, para prédios na arquitetura, ela se aplica muito bem a qualquer negócio. Então, as pequenas empresas estão descobrindo que usando essa estratégia, elas podem ter um crescimento muito mais rápido, exponencial, e se apropriar dessas técnicas. Não só pequenas empresas, empresas conhecidas como uma McDonald's, por exemplo, como uma Apple, por exemplo, se apropria muito de técnicas do mercado do luxo, que envolvem semiótica, envolvem uma série de aspectos que são fundamentais na hora da venda. Porque o luxo tem uma característica, o luxo não vende. O luxo cria nas pessoas o desejo de comprar. Subliminar, né? Aquela coisa assim. Tu não sabe por que que tu precisa. Exato, mas tu tem aquela vontade, vai crescendo aquela vontade. Eles vão, através da publicidade, através das informações, eles vão criando uma atmosfera que te faça comprar. Quem nunca chegou na frente de um produto, em alguma, até um grande evento de lançamento, alguma coisa, nossa, eu sempre precisei disso e nem sabia. E aí tu passa a precisar daquilo, de alguma maneira, por um trabalho todo que é feito por trás, né? Exato. A gente tem mais uns sete minutinhos para conversar. Eu queria dar um rápido spoiler, assim, sobre a nossa conversa hoje, além do que nós já falamos, porque, de alguma maneira, a gente vai relacionar o luxo com o design, o luxo com a arquitetura, né? De alguma forma, nós vamos fazer esse trabalho de fusão, quase, das duas coisas. Porque o que serve, como tu falaste, para uma área, serve para todas. Para outras, exato, exato. E tem a questão do que é luxo hoje também é uma questão bastante presente, né? A gente não vai contar tudo aqui, senão quem é que vai nos assistir às seis da tarde, né? Tem muita notícia boa. Vocês viram, telespectador, que não precisou falar nada? Foi só eu ter deixado os dois? Pronto. É isso que vai acontecer hoje. Uma dupla ótima, né, Eliana? Ah, eu quero escutar. E hoje eu quero escutar cada vez mais. Acho que tem bastante profissionais interessados e com a experiência que a Leone tem nesse ramo de arquitetura, com tudo que ela já viu na Itália, nas feiras, que tu é assídua nas feiras, né? Nesse ramo. E com algumas pitadas do mercado do luxo, eu acho que vai ficar uma conversa interessante para as pessoas entenderem um pouquinho quais são os elementos fundamentais que o luxo tem, o que está acontecendo lá fora, né? Tu acabaste de vir de Bilão há pouco, né? É, eu fui, assim, na Leão, a gente está se preparando já para voltar, né? Porque a gente nunca para, né? A gente sempre precisa, e tem conexões em Londres, que também fazem coberturas e me mandam, então a gente está sempre ligada na... São sempre olhares muito específicos, né? Às vezes uma pessoa vai olhando pelo lado estético e eu, como consultor, eu vou com um olhar muito mais crítico nos detalhes. Você, como profissional de arquitetura e artista, tem um outro olhar na decoração, no bom gosto, na informação que interessa ao teu público, né? Então eu acho que esses elementos, às vezes, as pessoas não enxergam. Então, eu acho que a oportunidade de trazer essas informações é bem bacana. É, eu fico muito feliz de ver o quanto a arte está entrando, de fato, no mercado do luxo, como um atributo, né? Sem dúvida. Para se conectar com a marca, com a imagem, com o espaço, na arquitetura, na loja, enfim. Não só como um deleite contemplativo, né? Eu sempre falo, uma peça de arte, uma herança de família, no caso de um projeto residencial, mas uma obra de arte conectada a uma criação de arquitetura, a uma marca, entrando dentro de um produto, sei lá, num rótulo, enfim. Ele também puxa para cima a régua, né? Daquele produto e ajuda a vender. Tu tens uma frase, como é que é, da história luxo? A frase sobre o mercado. Bom, existem tantas, uma que me vem à cabeça agora, da Coco Chanel, que eu falei, que eu falo sempre, que ela diz que o luxo é uma necessidade que começa quando a necessidade termina. Essa? Essa é maravilhosa também, mas tem uma que precisa, não sei o que, juntar com o dinheiro e aí o lucro que... Ah, sim, claro. Então, essa coisa, eu acho que o luxo, na verdade, é um motor, né? O motor, faltou a palavra. O motor desse mercado é a alma das pessoas, né? Certo. Um combustível. Combustível é o dinheiro. É o dinheiro e a criatividade, né? E eu acho que o resultado disso é lucro, né? O ronco desse motor, a gente fala, é um lucro, né? E eu acho que as pessoas buscam, porque para te manter nos negócios hoje, tem que ter o foco no lucro, na renda. E como é que você chega lá? Às vezes, tem algumas técnicas que ajudam a empresas, especialmente em momentos de crise, né? Achar alternativas. A fazer esse percurso, né? E o luxo continua crescendo em épocas de crise. Por quê? Porque eles encontram alternativas que os levam por caminhos muito mais rápidos para o sucesso. Eu falei há pouco na questão da arte, mas tem também o design, né? Quando tu presta consultoria para uma grande empresa, tu vê o que falta ali para fazer essa virada. Rapidamente, o que a gente pode adiantar para as pessoas? Vou entregar tudo hoje de noite para você, tá? Mas assim, o luxo tem alguns pilares, né? Que são fundamentais. E esses pilares, por exemplo, assim, Bernard Arnault, que é hoje o proprietário da Louis Vuitton, o CEO, ele disse, olha, o luxo tem três pilares, você precisa se apoiar nesses três pilares se você quiser crescer. Arte é um deles, como tu bem falasse, ele é hoje o maior colecionador de arte do mundo. E ele encoraja todo mundo na empresa dele a entender, a conhecer a arte e usar a arte nos seus projetos. Porque ele entende que hoje nenhuma criação de um designer, mesmo os contemporâneos que estão chegando agora, sem um mergulho na arte, na história, as criações não têm sucesso. Por incrível que pareça, se nós olharmos as histórias de fracasso do mercado do luxo, todas elas não tinham ligação nenhuma com a história, com algum tipo de arte. Então, a gente nota a importância da arte hoje. E os outros pilares, hoje de noite, eu conto para vocês. Ai, que maravilha! Muito, muito bom. Porque a gente está falando aqui dessa questão de gestão de negócio e tudo, mas eu adoro também a discussão do que é luxo. Ah, sim. Imagina o que é luxo para você e vai lá nos assistir hoje de noite para a gente debater se a gente concorda ou não, porque afinal, né, a discordância é livre, não? Sem dúvida, sem dúvida. Não é verdade? Eu acho que luxo é um conceito subjetivo, cada um tem um conceito, mas é como eu disse, pano para a manga, para muita discussão, e eu acho que é muito importante alinhar esse pensamento, né? Quando a pessoa tem exatamente alinhado o que é esse pensamento, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para a tua vida afetiva, eu acho que a classificação adequada desse termo é muito importante. É muito bacana, né? Não, porque o clássico, né, o pensamento que vem rápido à cabeça é ostentação, né? Exato, exato. E a coisa não é bem assim. Hoje, ao vivo, lá na Mostra Elite Design, a gente vai conversar e vou arrancar essas informações, todas do Paulo, que ele... Olha só, muito obrigada pelo nosso spoiler aqui. O que que tu queres dizer com essa carinha me olhando assim, tão querido? Eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder ter, não é participado, é em poder colocar vocês dois frente a frente, era um sonho meu que hoje a gente está concretizando. Aliás, nós tomamos um café esses dias, onde vocês conversaram que não terminava aquele café nunca, né? Foi uma coisa muito boa. Eu sugiro que tu faça um gong hoje, enorme, assim, Fique batendo lá pra gente ficar quieto. Para por aí, para por aí. Eu agradeço, né? A oportunidade do Paulo, excelente, é uma homenagem maravilhosa, me tocou profundamente essa homenagem, não me achando merecedor, mas fiquei muito feliz por ter essa homenagem lá na Mostra e esse convívio com você, essa oportunidade de conversar, é muito bacana. Sem dúvida, é uma sinergia positiva. Ai, vai ser maravilhoso. Gente, muito obrigada. A gente vai se pedir hoje, voltamos amanhã e fiquem agora com o Le Folk TV. E até já, lá na Mostra. Beijo, até amanhã. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.